Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo se iniciando, irmão na área. Quinta-feira, 9 de julho de 2020, temos uma atualizaçãozinha, tem algumas coisas bacanas aí, tá bom? Enfim, galera, é o seguinte, o que eu quero trazer pra vocês aqui no vídeo é aquela atualizaçãozinha minha de todos os glitches que estão funcionando e se alguma coisa acabou levando hotfix no dia de hoje, tá bom? Gostaram da minha visão? Banezinho? Tá parecendo quem? Deixa nos comentários aí. Caralho, cuzão. Deixa nos comentários aí. Galera, é o seguinte, preparei aqui pra você no meu caderninho aqui, os glitches que estão funcionando e o que que caiu. O que que tem o meu hotfix, galera, hoje? Nada. Parece que nada. Eu olhei e tal, dei uma estudadinha aqui, parece que até agora nada, tá bom? Nenhum boot avisou que caiu nada, enfim, não temos notícias no Twitter, não temos notícias em lugar nenhum que teve algum hotfix. Possa ser que até que a hora que o vídeo sair, possa ser que alguma coisa caia, mas até o presente momento não. Tá bom, galera? Tá funcionando, então tem tudo lá no vídeo. É só você acessar o link aí no primeiro comentário fixado, tá? RH8 solo, a galera gosta de fazer esse glitch, é um glitch que eu não aconselho fazer enquanto você tá criando seus carros moded, então dê preferência em fazer carros moded do que vender o RH8, que é um carro gratuito por R$904.000, dependendo da conta. Tá bom? Porque assim, dinheiro a gente ganha de outras formas e tem outros glitches muito top que tá funcionando, tá bom? Mas vou deixar no primeiro comentário fixado caso você queira. Galera, o Terrorbyte moded tá funcionando, é um glitch que eu gravei, se eu não me engano, há dois meses atrás e continua funcionando, tá bom? Informações me passaram aí que continua funcionando, informações de 100% ali, então eu cito no vídeo porque eu garanto que tá funcionando, tá bom? Galera, Speedo moded, aquela vanzinha da boate, continua funcionando pra você poder criar ela moded, beleza? Primeiro comentário fixado, o link aí, tá bom? Slot mágico continua funcionando e o glitch de BMX infinita. Primeiro você faz o esquema da BMX infinita, depois você cria o slot mágico, o slot mágico são coisas, são um glitch muito bom, que dá pra você criar algumas paradas, transferir, placa, yankton, vidro verde e outros itens aí, outros acessórios do carro pra um outro veículo que não tem usando o slot mágico, tá bom? Vou deixar um vídeo também usando o slot mágico também aí, pra você ver como que funciona mais ou menos usando o glitch de duplicação, tá certo? Galera, o Mergebenis solo massivo, tá? Continua funcionando, é aquele da executiva que você faz o bugzinho que fica com o ícone lá no canto esquerdo, tá bom? Ele é massivo, tá? Ele não é igual o do bandito, eu prefiro o do bandito, mesmo caindo pro modo história e voltando, eu prefiro o do bandito, mas eu vou deixar a opção de vocês verem esse outro vídeo aí, tá certo? Xbox PS4, tá? Todos esses glitches que eu tô falando agora. Duplicação solo, Xbox PS4, vou deixar o primeiro comentário fixado aí, o link, tá bom? RC Tank Moded, não é solo, mas funciona pro Xbox PS4 do mesmo jeito, tá? Pra você que não tem ainda seu RC Bandito Moded, faça aí com o vídeo do canal, tá bom? O Mergebenis solo do bandito, que é o topzera aí que você cria, Dune, cria qualquer outro veículo que não dá seta pra direita, tá bom? Aqueles veículos, tem um Dune, um reboque antiaéreo, você cria muito carro que não dá seta pra direita, tá bom? A MK2 também você cria com esse glitch, tá certo? Vou deixar os links aí também pra vocês, beleza? Fazer um carro com placa zerada, tá bom? Eu postei pra vocês usando o slot mágico um tempinho aí, uns dias atrás, continua funcionando. Você pode ter um carro com placa zerada, tem muita gente que quer, então no vídeo tá todo o esquema de você criar um carro com placa zerada, tá bom? Primeiro comentário fixado aí pra vocês. Fazer um carro com estampa e roda de Fórmula 1 solo, também vou deixar o vídeo, a galera queria ter, você ia ser tipo, galera, você tem que ter um esqueminha pra você fazer um carro com estampa e manter a roda F1. Então com a MK1 eu postei um vídeo pra vocês um tempão atrás aí, foi um vídeo de grande repercussão, muito bom, pra você que não conhece ainda, continua funcionando, tá bom? O método de você criar carro mod com estampa e manter a roda F1, tá bom? Você vai ver no vídeo tudo explicadinho pra vocês, firmeza? Modo diretor, galera, tá funcionando, pegar o crachá da IA, distintivo, capacete verde, tá bom? Tô planejando em gravar pra vocês aí aquele capacete do Marciano, tá bom? Mas primeiro a gente precisa pegar o traje do paramédico no nosso personagem feminino, tá bom? Então vou gravar pra vocês em breve, tá? Secret Gold no carro e rebaixamento, tá bom, galera? Você vai ter Secret Gold na roda, Secret Gold no interior, mais o rebaixamento moda de que é topzera. Vou deixar aí também na lista dos vídeos aí no primeiro comentário fixado pra Xbox One e PS4, beleza? Galera, pegar carro do amigo fácil pra Xbox e PS4, top. Primeiro comentário fixado, então você pode pegar carro, aeronave, veículos especiais. Tem muita coisa que dá pra fazer com esse glitch. Então vai lá, dá uma olhadinha, deixa o like, não se esquece, hein? Tá certo? Galera, vamos agora pra massivo. O massivo da executiva com amigo, tá? Vem pra vocês aí, tá top, tá bom? É o que buga lá nas docas, tá? É com amigo, metade do glitch, o início do glitch, a preparação da bugagem é com amigo. Passou da bugagem ali, o amigo sai da sessão e você fica solo, topzera, funcionando, tá bom? O massivo com amigo da executiva de LG Retro, postei, praticamente ele é só pra PS4, porque precisa ter uma habilidade muito rápida e somente o PS4 tem aquele atalho de duas vezes botão PS pra você fazer no Xbox. Dá, mas vai ser muito difícil conseguir fazer no Xbox, tá bom? Continua funcionando caso vocês queiram ver, só duplica LG Retro, tá bom? A cópia dele é quase um milhão de dólares. O massivo solo que saiu recentemente agora dominou, aí o YouTube tá top, ele tem em todo... Eu tenho dois vídeos aí, vou deixar os dois vídeos. Como você fazer e a solução de algumas coisas que acontecem, que são três soluções que eu trouxe pra vocês aí, tá certo? De você fazer ele tentando minimizar os erros que acontecem no glitch. Eu acho um glitch muito bom. Aí fica o critério de cada um analisar e dar a sua opinião, tá bom? Deixa aí nos feedback, nos comentários aí a sua opinião, tá certo? Galera, vou falar alguns glitches só pra PS4 aqui, tá bom? Que eu gravei, tá? Solo. Pra pegar a bolsa branca solo no modo diretor, vou deixar aí só pra PS4, tá bom? Então, criar carro moda de no DMO, na verdade não é solo, não precisa da ajuda de amigo. E aí eu mostrei todo o tutorial, desde você criar no Save Editor até levar pro online, tá bom? Primeiro comentário fixado aí também, tá? Trajes do Save Editor, tem um vídeo aí que eu mostro como você traz os trajes do Save Editor. Eu vou dar uma atualizada em breve, montando umas novas versões com luva de motocross. Fechou? Glitch só pra Xbox Frozen Money, mas é pro modo história, tá bom, galera? Nada aí pro online ainda. Tem algumas coisas aí, mas nada que não vai ser acessível pra todos, então nem vou comentar, nem vou falar nada, tá certo? Tem muita coisa escondida, tem muita gente que acha que eu sei, eu não tô sabendo de um glitch que dê pra gente postar aí um Frozen Money pra ambas plataformas, nada, tá? Mas tem um Frozen Money só pro Xbox, modo história. Vou deixar no primeiro comentário fixado e como você fazer um rolê na cidade de Northankton, tá bom? Galera, eu separei umas paradas aqui que eu preciso gravar pra vocês que eu não atualizei ainda. Como você criar o reboque, modo de solo, é o mesmo do bandito que tá aí no primeiro comentário, só que eu não gravei ainda, tá bom? Eu não gravei ainda, então eu não citei no começo do vídeo porque eu preciso atualizar, tá certo? O glitch dos apartamentos, eu quero conversar um pouquinho sobre esse método pra vocês. Ele tomou um hotfix, ele já voltou numa versão que se prolongou, né? Obviamente quando você, quando acontece um hotfix no método, ele se torna, a maioria das vezes ele se torna mais longo, mais demorado, até mais difícil. Às vezes não, já aconteceu do glitch ser difícil, tomou um hotfix e ele ficou mais fácil. Só que eu preciso atualizar isso do apartamento. Eu não quero gravar ele no apartamento, galera, é sério mesmo. Ele é muito útil pra fazer traje. Eu já gravei, levei um hate aí nos comentários, então eu escuto muito o que vocês falam. Se vocês me criticam com sabedoria, sabendo criticar, não me desrespeitando, eu vou aceitar de boa, agora se a gente chegar xingando, obviamente eu vou ter um modo de defesa ou vou te ignorar até mesmo, te bloquear, porque eu não tô aqui, não tô sendo pago pra receber ofensa de ninguém. Fechou? Então, assim, o glitch do apartamento é um glitch que não tá dando... Mano, tem muita coisa pra ganhar dinheiro. Aí a gente estrupa o glitch todo do apartamento, sendo que ele é útil, muito útil pra fazer trajes modded. Então, assim, a pedida até do Manoenó, que pediu pra mim não gravar, eu respeitei a opinião dele, a partir do momento que ele pediu, eu não gravei mais, até trouxe o traje da Galáxia, tá certo? Que já não funciona mais em cima daquele método. Então, eu precisava atualizar esse método pra vocês. Tá bom, galera? Pessoal, é isso. Essas informações que eu quero trazer pra vocês, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Tem muito vídeo, muito glitch funcionando no primeiro comentário fixado. Eu peço que vocês dêem like nesse vídeo, compartilhem esse vídeo e compartilhem todos os outros que vocês entrarem lá também e dê like também, que ajuda muito na divulgação do canal. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um bom final de quinta-feira pra vocês. Um grande abraço e até o meu próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.